Às vezes a gente traz várias soluções e a pessoa arruma vários problemas pra cada solução que a gente tá oferecendo. Pra cada coisa a gente fala, não, porque a atividade física é fundamental. Não, cara, mas tá muito frio lá fora, meu joelho tá doendo, bora começar a quebrar essas barreiras, né? Vamos pensar na qualidade de vida, o que a gente pode fazer todos os dias, pequenas atitudes que sejam pra melhoria. Vamos pensar positivo, gente. Por isso que eu gosto de bater na tecla que os efeitos dos medicamentos, eles existem, eles podem acontecer em diferentes intensidades de mulher pra mulher, porque cada pessoa, cada organismo é único. Abra a sua mente no sentido de que você vai ficar bem, que pra tudo tem um jeito, tem uma solução. Qualquer sinal, sintoma, efeito tem o que fazer, a gente tem como cuidar. Começa a quebrar essas barreiras hoje na cabeça de vocês.